O Brasil ultrapassa 90 milhões de vacinados com a primeira dose contra o coronavírus. São Paulo é o primeiro estado com mais de 50% da população adulta vacinada. As médias da pandemia mantêm os patamares de queda. A média de mortes permanece em queda de 21%. São quase 543 mil no total. A média de casos também continua caindo 17%. São quase 19 milhões e 400 mil. O estado de São Paulo tem mais de um quinto desse total. Minas Gerais vem a seguir com mais de 1 milhão e 900 mil casos. Paraná com mais de 1 milhão e 300 mil. Rio Grande do Sul com 1 milhão e 270 mil. Bahia com 1 milhão e 170 mil. Santa Catarina perto de 1 milhão e 100 mil. E agora também o Rio de Janeiro completa os estados com mais de 1 milhão de infectados. O número de pacientes em acompanhamento caiu para menos de 800 mil. Os recuperados somam mais de 18 milhões. A vacinação com a primeira dose ultrapassou 90 milhões de pessoas. Com a segunda ou com a dose única, são mais de 34 milhões. São Paulo é o primeiro estado com mais da metade da população vacinada com a primeira dose. Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná são os outros estados acima da média.